Beleza! Bora então! Bora! Bora! Ih! Matou o riquinho ali! O que você está indo? Oh! No! Eu já não estou enxergando nada, eu não estou achando que está amascado. Agora vocês, não está chovendo? Não. Nossa. Turn right. Agora está... Está? Está. Está. Tá. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Balança? Não. Vamos lá. 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 Go straight on. Socorro, a Lu! O carro estava se escondendo, ele estava abaixando igual que ele ia, um monte de que você manda lá, Lu! O cara, o cara abaixando, né, Lu? O cara vai! Nossa! Vai dar ruim com os pontos! Tô batindo o caminhão aí, cuidado! Nossa! Meu carro até encostou ainda! Tchau! 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 É o caminhão amarelo. 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 Acorda em grande eye. Marcos chegou lá pra trás. Marcos chegou lá. 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 O que é isso? É tudo sobre agora Valeu, pessoal Valeu, Lobão Valeu, Lobão Tá bem Valeu